Edmar estava dentro de casa dormindo com o neto de 3 anos, quando a casa desabou. O barulho foi forte de acordo com os vizinhos que correram para socorrê-lo. Quando eu ouvi o barulho, eu vi lá a casa do Edmar, caiu, né? Correndo para a pessoa, pensando, né? Rapaz, morreu alguém. Ele e a criança, e a gente sabia só quem está ali na casa, ele e a criança. Aí chegamos e foi, já estava tudo no chão, né? E ele gritando, estou aqui, ninguém sabia onde ele estava. O desespero foi total. Ribamar foi o primeiro a chegar no local. Com os gritos do vizinho, que vinham debaixo dos escombros, começou a luta para tentar salvar seu Edmar e o neto, que estavam soterrados. Quando a gente viu o estrondo, a gente correu para fora, já pensando, o pessoal gritaram, a casa do Edmar caiu, né? E a gente correu já pensando em salvar a criança, né? Que a criança dorme ali com ele, né? Seu Edmar estava exatamente neste local, quando a casa desabou. Os vizinhos foram quem conseguiram chegar a tempo e retirar ele dos escombros. Seu Edmar acredita que sobreviveu por um milagre. Ele parece não acreditar. A todo momento, agradece a Deus pela nova chance. Foi coisa de Deus, foi um milagre. Nasci de novo. Nasci não. O cemitério está bem aí, né? Era só enterrar, né? Jogar e enterrar. Mas aí, Deus pôs a mão, Deus segurou a minha vida, a vida do meu neto, que não aconteceu nada com ele. O Pouco Quetínia ficou debaixo dos entulhos. Seu Edmar ganha a vida como carroceiro. Com o neto nos braços, depois do susto, sã e salvo. Ele relata como tudo aconteceu. Estava aí o meu neto, dois anos e meio aqui, dormindo aí, estava dormindo na cama aqui, entendeu? Aí veio um barulho dos barros, é, é, caindo. Aí eu levantei. Daqui eu levantei, corredi dois minutos. Foi de uma vez como se fosse uma tarrafa laçando os peixes, não quer? E aí eu fiquei preso lá de badasteia com armadeira, não quer? Eu pensava que essa minha peça tinha quebrado, mas graças a Deus não quebrou, o pessoal, os vizinhos vieram aqui e me tiraram. Com a certeza de que Deus deu a ele uma nova oportunidade para viver, agora seu Edmar luta para reconstruir tudo novamente. Tudo debaixo do chão. Não aproveitou nada, nada. Aí não tem pra aproveitar nada. Daí só, outras coisas de novo, né? A gente pode, se alguém puder estar me vendo, me ajudar, eu agradeço muito, não quer? Mas o importante é a vida, né?